Vocês viram o docinho que eu fiz? Esse docinho é clássico da geração 80. Só quem viveu essa época sabe o quanto era gostoso. Eu comei esse docinho na escola, como tinha aqueles barzinhos, botequinhos, mercearia, sempre tinha desse docinho gostoso. Hoje em dia é um pouco difícil de encontrar. A gente até encontra, mas não é a mesma coisa. Mas resolvi fazer aqui em casa, então faça na sua casa também, tá? Para relembrar os bons e velhos tempos da escola. Então vamos à receita? Vamos lá! Ah, e antes de tudo, não esqueça de dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos geração 80. Para todo mundo recordar essas delícias que não voltam mais, tá bom? Um beijo para todos e vamos para a receita! Um beijo para todos e vamos para a receita! Um beijo para todos e vamos lá! Um beijo para todos e vamos lá! Um beijo para todos e vamos lá! E aí 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 E aí